Olá, bem-vindo a esse novo Café com Dalton. Bom, hoje vamos falar um pouquinho das minhas impressões de Ramatiz. Eu já venho tocando nesse tema, nesse tópico, em vários cafés aqui com Dalton que temos filmado. E essa noite eu tive uma experiência com o corpo, dentro da egrégora de Ramatiz, com os amigos espirituais de Ramatiz e meus amigos espirituais mais diretos também. E sobre essa questão de que determinados grupos ou determinados médiums acabam tendo o egoísmo, o egocentrismo de insinuar que são donos do Espírito, que são donos de Ramatiz. E alguns seguidores fanáticos que chegam para outros médiums pedindo a carteirinha de médium de Ramatiz, porque para alguns ele dá carteirinha. E também a questão de pesquisadores de Ramatiz que se baseiam no estilo da escrita, que é o parâmetro menos confiável que se tem para analisar uma... endossar uma psicografia, uma obra, uma produção. Porque veja bem, se você tem um espírito de Skol, de alto que late, a primeira coisa que você tem que avaliar é o conteúdo, é a profundidade de conteúdo. E a questão do universalismo e da inteligência, do alto nível de inteligência do Espírito, então não é o médium que se adapta ao Espírito. O médium é tosco, ele é limitado, ele é rude. É como eu me vejo. Então, o Espírito inteligente, evoluído, ele se adequa ao médium, e não o médium que se adequa ao Espírito. Então, o Espírito vai aproveitar todas as competências, todos os talentos e todas as virtudes do médium, e não ao contrário. Então, ele vai observar o seguinte, eu vou ter que me usar de referência, que é o que eu tenho. O Dalton é um cara, ele é técnico, desde que nasceu. Ele sempre foi para a área de exata, sempre gostou de física e matemática, cursou em engenharia civil, se especializou em concreto armado, depois foi para a informática. Quer dizer, o cara é técnico, então eu vou utilizar a competência técnica e vou passar para ele tudo que ele aguentar, que ele suportar até o limite máximo de informação técnica sobre a evolução consciencial, o espiritualismo universalista. E não é porque seja técnico que também não é moral, porque a técnica também estuda as questões morais, as questões éticas, tecnicamente. Como é que chama isso? Cosmoética. A cosmoética é que aborda a questão moral tecnicamente, parapsiquicamente. Então, é de uma insensatez e incoerência muito grande analisar se o espírito está psicografando, por exemplo, em forma de perguntas e respostas. Eu quero ver se você consegue fazer um trabalho de conclusão de curso, um TCC, defender uma tese, em forma de perguntas e respostas. É impossível, porque você vai defender um ponto de vista de um assunto, aí você faz a tese, a antitese ou antítese, como queira, e depois a conclusão. Alguns trechos você até pode pôr em forma de perguntas e respostas, mas nem tudo. Essa forma de perguntas e respostas, ela é muito didática para quem é mais simples, para quem tem mais dificuldade. Aí, quando a gente vai elevando um nível técnico, que nem tudo pode ser sobre o prisma de perguntas e respostas, aí exige um público mais preparado, com nível intelectual, maior, mais inteligente. Por exemplo, afinal, se eu ponho um gráfico lá com o eixo XYZ, tem gente que se arrepia e sente náusea. Então, isso pega um público que exige um estudo maior, um QI maior, uma inteligência maior. Então, o Ramatiz, ele escreve para todos os públicos, desde os mais preparados até os mais simples. Ramatiz é capaz de fazer um conto, de escrever um romance, dando o recado dele, dando a transmissão moral, dando o ensinamento técnico naquele bojo. Ele não pode trabalhar só com meia dúzia de médiuns. Se ele é um mentor transcontinental, de todas as três Américas, ele vai precisar de centenas de médiuns. Então, é uma falta de discernimento muito grande você, eu ou qualquer um, crer que só alguns que se acham especiais, favoritos, sejam os donos de Ramatiz. Isso não tem cabimento. E a gente que faz um trabalho, a gente não é especial, a gente não é favorito, a gente não é nada, a gente é pião. É igual o pedreiro na obra ali, que é pião, a gente é pedreiro. O Ramatiz é um engenheiro, é o projetista, a gente é pedreiro, a gente é pião. Aí tem o pedreiro, tem o carpinteiro, tem o servente, aí todo mundo igual. O salário é igual, o trabalho é igual, todo mundo tem que encostar a barriga no balcão, carregar peso. Então, ninguém é especial não. A gente é cheio de problemas, cheio de defeitos, tem carma duro, tem carma ruim, a gente sofre também, mas tem que cumprir uma função. A gente é uma mini peça do maxi-mecanismo. Então, veja bem, a gente já passou pelo decorrer da história do planeta 24 avatares. A gente está na onda do 25º avatar, que é o caos. Nós estamos na onda de caos. Esse avatar, ele não vem como uma reencarnação de um milagreiro, de um místico, de um homem desse, como Jesus, como Krishna. Não. Esses tempos já não suportam mais a reencarnação de nenhum mestre de Alkilat. Porque nós estamos na época do ódio, do negacionismo, da ignorância. Nós estamos voltando ao nível medieval. As massas estão terríveis, não têm um nível de questionamento, só exercem emoção, só vivenciam emoções descontroladas. Então, o que eles estão fazendo? Qual é o trabalho de Ramatista? É dispersar. É trabalhar com vários médiums, com várias casas, com várias linhas, e ele não precisa de pôr o nome lá. Então, muita gente está recebendo amparo ali da egrégora de Ramatiz. Ramatiz não trabalha mais pessoalmente. Vocês vão entender isso assistindo os outros vídeos aqui do Café com Dalton, porque é o processo de egrégora, ou seja, é de campo. Um campo é uma coisa maior, uma coisa espalhada, uma coisa psíquica, ele é não local. Então, nisso ele pode atuar em diversos outros grupos, outros médiums, outras pessoas, outros trabalhadores, tudo ao mesmo tempo, através de diversos amparadores que estão operando nessa faixa vibratória. Então, o que acontece? Essa onda está bem espalhada. ela vai, é como uma água, como um líquido, como uma água, espalhando por cima de uma rocha muito grande, uma rocha dura, mas porosa. E essa água vai lentamente percolando pelos poros desse solo rochoso e fazendo trabalho lentamente. enquanto o mal, o ódio levanta a poeira, faz barulho e faz todo esse caos, esse capital. Não. O bem é maior, ele está trabalhando, ele é melhor, ele é mais forte, ele é superior, ele trabalha com dignidade, ele trabalha sem ego, ele trabalha sem fazer propaganda, trabalha no fundo dos panos e ele vai percolando lenta e silenciosamente. Você que se conecte à polaridade, à qualidade consciencial que você quiser, que você preferir. Nós estamos numa época que é a definição da vibração fundamental de cada um, de cada reencarnado. então você, a vida do seu corpo vai chegar ao fim nessa encarnação e até o fim esse padrão vai estar delimitado ou se vai ser positivo, se vai ser negativo para ver o que vai acontecer com cada um de nós nesse final. Sempre existiram as transmigrações interplanetárias, só que agora está a uma velocidade muito maior. E eu falo um pouco mais, duas páginas e meia, só sobre transmigrações interplanetárias, no livro Dharma que eu acabei de lançar agora em agosto de 2020. Não existe muita literatura sobre isso, nem eu mesmo escrevi sobre isso. Agora que eu escrevi um pouquinho mais. Então, essa definição vibratória que nós, que é o padrão fundamental que nós estamos nos definindo, é que vai definir o nosso destino. Se nós vamos para um outro planeta, outros planetas, nós vamos ficar aqui, o que vai acontecer conosco? Qual colônia espiritual que nós vamos, qual o nível da crosta e tal? E isso não tem nada de julgamento, nem de moralismo, não. Isso é uma coisa energética, né? É física, evolutiva. Então, o que que acontece? Todos nós podemos escolher, trabalhar dentro dessa egrégora positiva de dramatismo. Basta você escolher. agora, você tem que fazer um rapor com ela, né? Então, pega as obras de dramatismo aí, de todos os médios que você gosta, você vai se afinizar com uns e não vai se afinizar com outros. Isso é normal, isso sempre vai existir, é gosto, né? É afinidade, não tem problema nenhum, né? Alguns livros você gosta, outros você não gosta, alguns médios você gosta, outros você não gosta. muito natural, mas estude as obras de dramatismo que você vai ver que a abrangência delas é muito grande, mas tudo é convergente, tudo leva para um único ponto de evolução consciencial. Então, olha o que que seria interessante se houvesse união, isso é impossível, né? Se houvesse união porque não há fraternidade no meio espiritualista, realmente não há, não há concordância, é a competição, a destruição, a julgamento, né? Mas, eu que sou um viajandão na maionese, eu sou utópico, olha o que que seria bacana. imagina se houvesse vários grupos coordenados, né? E integrados pelo Brasil afora. E todos eles fossem estudar todas as obras de dramatismo. sem essa babaquice de negacionismo, a gente pega todos os médiuns, tá? Todos. Sem esse exclusivismo dramatista, babá, que tem por aí, a gente pega todos os médiuns, vamos estudar as obras dele, não importa, tá? Se tem dramatismo, não tem dramatismo, é tudo para o bem, é tudo para a humanidade, né? Aí, cada grupo, cada grupo, cada casa, cria dois ou três grupos, dependendo do tamanho da casa, e dividem os livros para fazer os estudos, né? E aí, outros grupos espalhados no Brasil, aí iriam se levantar, né? Questões e conclusões, também, e não cruzar informações de uma obra com outra obra, ou do mesmo médium, ou de médium diferentes, para se levantar em outras questões. Você, claro que vão descobrir incoerências, né? Discordâncias, né? E isso vai ser interessante, primeiro, porque a gente é humano, a gente erra mesmo, e você não pense que eu não acho que há erros nas minhas obras. As anímicas são as médiunas, eu tenho certeza absoluta que tem, né? Alguma coisa ali eu distorci, distorci, meu erro distorceu. Mas eu espero outra coisa, mas, tudo foi feito de boa fé. Então, continuando a minha viagem utópica na maionese, se todas essas casas pudessem compartilhar o mesmo banco de dados, né? Pela internet, para cruzar suas impressões, e ter uma única fonte de dados aberta para a humanidade, de todos os estudos de Ramatiz, provavelmente, né? Tipo assim, uma wikipédia exclusiva dos conhecimentos de Ramatiz. Seria um trabalho maravilhoso, um trabalho sensacional, né? fica aí essa semente espiritual, essa semente de mostarda jogada aí aos ventos da ética, da cosmoética e dos erros das próximas gerações. nós esperamos que possa germinar ou que eu possa ir e um dia eu voltar e continuar trabalhando junto com vocês, porque estamos juntos, gente, vocês querendo ou não, gostando ou não, nós estamos juntos e eu preferia trocar o você tem que me engolir do que você pode trabalhar junto comigo e cooperar, porque, sinceramente, eu não sei que fraternidade que tem isso, né? Que universalismo que tem isso. Você tem que me engolir ou sou melhor que você é uma pabaquice muito grande, né? Só tenho compaixão e muita paciência, né? Então, pessoal, o Café com Dalton hoje foi esse e eu termino por aqui deixando o meu abraço. Tudo de bom pra você. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto